Olá, tudo bem? Muita paz para você e continuamos meditando sobre o ano de São José. Não importa o quanto você já ouviu de São José e é importante que escutemos ainda mais sobre este homem justo, silencioso, santo. Esta criatura amada e escolhida por Deus também para assumir a obra da redenção que é Jesus junto com Maria, a mãe do Cristo. José é o homem do silêncio, o homem que vive a presença mística do Senhor cá dentro dele. Como é bonito quando o evangelista vai mostrando para nós que ele quis partir em silêncio. Compreendo que esta palavra silêncio no evangelho, ela é fundamental, não pela atitude que ele estava querendo ter, mas pelo silêncio com que ele acolhe de verdade o que é de Deus, depois que ele compreendeu todo este mistério, a presença deste mistério da encarnação do Filho de Deus. Nós temos de aprender a compreender o mistério de Deus, se realizando cá entre nós. Olhamos para São José, devemos olhar para nós como cristãos e também para nossas comunidades e até pela própria igreja mesmo, inteira no mundo inteiro. Será que somos capazes de ir percebendo a presença do mistério do Senhor em nós e nesta presença misteriosa do Senhor descobrir qual é a sua vontade sobre nós? Pensemos nisso. Muita paz para você. Muita paz para você. Muita paz para você. Muita paz para você.